Pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no YouTube. E nesse vídeo eu quero começar a falar com vocês a respeito da competição mais importante de xadrez que eu vou jogar esse ano, que são as Olimpíadas. Quero contar, dividir com vocês aqui algumas informações sobre esse evento. Algumas coisas que inclusive ainda nem foram publicadas, eu quero comentar com vocês nesse vídeo também. E mais importante do que isso, como eu já vinha falando com vocês em vídeos passados, eu pretendo fazer alguns vídeos falando sobre esse evento. Como está sendo a minha preparação, enfim. E esse, enfim, é a coisa. Porque eu não sei exatamente o que vocês têm curiosidade de saber a respeito de um evento como esse. E esse vídeo que eu estou publicando aqui, ele vai ser justamente o lugar onde vocês vão poder deixar sugestões. Eu vou ler todas as sugestões que vocês deixarem. E aquelas que eu percebi que estão se repetindo mais, eu vou fazer vídeos explicando. Então, isso pode ser tanto em relação a como está sendo a preparação, ou alguma coisa relacionada a bastidores, que vocês tenham curiosidade. Eu quero que esse próximo mês gire muito em torno disso. Não que eu vou ficar falando só sobre as Olimpíadas, mas eu quero fazer alguns vídeos a respeito disso. Até porque depois que começar o evento, aí sim, não vai dar mais para a gente falar sobre essa competição. Pelo menos não até ela terminar. Então, assim, deixem nos comentários desses vídeos coisas que vocês têm curiosidade de saber, ou sugestões de vídeos futuros. Porque isso vai ser levado bastante a sério. Bom, então como eu disse para vocês, nesse vídeo de hoje eu quero deixar já algumas informações. Deixa eu separar aqui. Então, as Olimpíadas, como muitos de vocês já sabem, está programado para começar no dia 28 de julho. E a gente já tem os nomes aqui da equipe do Brasil. Então, assim, só para vocês entenderem, as Olimpíadas é um evento por equipes. Então, são quatro jogadores de cada país. E de um modo geral, todo mundo, ou seja, todas as equipes tendem a levar um quinto jogador também. Porque aí, o que acaba acontecendo por lá? Os jogadores, eles vão se cansando em algum momento. Então, você com cinco jogadores, você consegue deixar alguém descansando a cada duas ou três partidas. E dessa forma não fica uma coisa tão exaustiva. Ainda que, por exemplo, é perfeitamente possível que algum jogador chegue a jogar todas as partidas. Aquele jogador que está jogando bem, por exemplo, ele vai acabar permanecendo na equipe mais do que os outros. E vai acabar descansando menos. Mas é útil você ter um quinto jogador ali para poder alternar, caso seja necessário. E a equipe do Brasil, pelo menos essa foi a experiência que eu tive nas Olimpíadas que eu participei em Batumi, em 2018, se eu não me engano. A equipe do Brasil costumava ter uma dinâmica de tentar alternar os jogadores quase que toda rodada. Aliás, não toda rodada, mas todo mundo acabou descansando em algum momento. Mais de uma vez até. Acho que naquela ocasião eu fui o único jogador que descansou um dia só. Eu e o Fier. Mas mesmo nós dois terminamos descansando em algum momento. Então, essa é a ideia de você ter cinco jogadores. Então, o time feminino ficou estabelecido aqui, que seria a Júlia, a Ellen Baio, a Gasola, a Catie e a Terrell. Esse é um time realmente bastante forte. Essas são as principais jogadoras realmente do país. Eu posso estar esquecendo de algum nome, mas... Mas, assim, esse realmente é um time que com certeza vai conseguir representar muito bem ali o Brasil de modo geral. E a equipe masculina ficou definida como André Diamante, Fier, Darcy, Krikor e Euro. Então, existe a partir daqui um problema que seria quem vai jogar no tabuleiro 1, 2, 3 e 4. Porque, assim, não existe uma regra que é utilizada por todos os países. Ou seja, cada lugar vai se organizando do jeito que achar mais conveniente. Eu não sei se eu poderia dizer para vocês já quais vão ser os tabuleiros, mas eu vou falar. Eu acho que não tem nenhum problema. É porque isso não saiu de modo oficial ainda, mas acho que não tem nenhum problema. Porque o time do Brasil vai ficar da seguinte forma. Eu vou jogar no primeiro tabuleiro. Existiu ali, em algum momento, uma certa questão a respeito de quem seria o tabuleiro 2. Se seria o Fier ou o Krikor. Porque no momento que a gente começou a falar sobre as escalações, os dois estavam com um rating muito parecido. Só que o Krikor estava com um rating um pouquinho mais alto. Agora o Fier acabou passando ele. Mas, assim, por conta de que naquele momento o Krikor estava com um rating um pouco mais alto, até onde eu sei, eu posso estar confundido e esquecido do que a gente conversou, mas acho que não. Até onde eu sei, o Krikor vem aqui no tabuleiro seguinte. Isso pode mudar até a data. Quer dizer, eu imagino que pode acabar tendo alguma alteração aqui em relação ao tabuleiro 2. Mas, até onde eu sei, o segundo tabuleiro vai ser o Krikor. O terceiro tabuleiro vai ser o Fier. E o quarto tabuleiro vai ser alternado entre o Diamante e o Darcy. Então, de novo, a única coisa que pode mudar a respeito do que eu acabei de falar para vocês seria o tabuleiro 2. Então, pode acabar acontecendo do Fier subir para o 2 e o Krikor ficar no 3. Isso é uma coisa importante, pessoal, porque não pode ser mudado ao longo da competição. Então, por exemplo, se você é escalado para jogar no tabuleiro 1, significa que você vai jogar no 1, não importa o que aconteça. Então, ou você joga no 1 ou você descansa. Não existe a possibilidade, por exemplo, de eu saltar para o tabuleiro 3 ou 4. Isso é completamente impossível. Então, essas escalações iniciais aqui são importantes porque não podem ser alteradas depois. E por isso que é especialmente importante entender como vai ficar essa dinâmica aqui do segundo tabuleiro. Mas eu acho que vai ser isso. O Krikor no 2 e o Fier no 3. De novo, tem alguma possibilidade de ser alterada até lá. Da outra vez que eu participei dessa competição, eu joguei no tabuleiro 2. E aí eu lembro que eu ficava alternando entre o tabuleiro 2 e 3. E na época o Rafael Leitão foi o tabuleiro número 1. Eu confesso que, assim, está sendo uma experiência diferente isso de jogar no tabuleiro 1. Porque, assim, os adversários são muito fortes. No primeiro tabuleiro eu lembro que o Rafael, das 11 partidas ou 12, agora eu não lembro, ele jogou 5 ou 6 vezes com jogadores ali de 2,700. E as que não eram jogadores de 2,700 eram grandes mestres também. Então, eu lembro que ele fez um torneio extremamente exigente. Mesmo que naquela ocasião a gente não tenha feito uma boa campanha. Mesmo assim, os adversários do primeiro tabuleiro eram muito duros. Então, assim, por exemplo, o Rafael fez um torneio muito mais duro do que eu, que estava ali no tabuleiro 2 e 3. Então, assim, eu estou bastante, de um lado, ansioso por saber que vou ter um torneio tão duro. Mas também estou animado com isso. Porque eu nunca tinha participado de uma competição onde existiam perspectivas de enfrentar jogadores tão fortes. Eu até destaquei um exemplo aqui para mostrar para vocês. que é o exemplo desse cara aqui. Porque ele confirmou a participação dele no time da Noruega. E ele é o primeiro tabuleiro. Então, existe a possibilidade da gente acabar se enfrentando ao longo da competição. É claro que eu estou torcendo muito para que isso aconteça. Só é difícil, digamos assim, esperar coisas positivas a respeito desse confronto da minha parte. Tem tudo para ser... Teria tudo para ser uma partida muito difícil para mim. Mas eu gostaria muito de enfrentar o Carlsen em uma partida clássica. Esse é realmente um jogador espetacular. E não é sempre que existe a possibilidade de enfrentar ele. Ele geralmente está mais participando de eventos fechados. E quando ele joga algum torneio aberto, é algum desses torneios gigantescos assim, que eu também não costumo participar, pelo menos não até agora. Então, assim, eu confesso que no fundo da minha mente existe uma certa expectativa de que isso aconteça em algum momento. Quem sabe? Vamos torcer? E aí, claro, jogar a partida vai ser todo um outro problema. Mas, assim, pelo menos isso aí parceirado com ele já seria uma coisa, por si só, já interessante. E a partida também pode acabar sendo interessante. Então, assim, você tem o Carlsen jogando aqui no primeiro tabuleiro, mas tem jogadores extremamente fortes jogando de primeiro tabuleiro em outras equipes também. Eu acho que ainda não saíram todos os nomes oficiais aqui das equipes, por isso que eu não consegui separar para esse vídeo ainda. Assim que eu tiver essa informação, eu vou fazer um vídeo a respeito disso também, porque acho que seria interessante. Mas, assim, imaginem que o Caruana, por exemplo, é um jogador que potencialmente pode participar ali pelos Estados Unidos, o Jim Lirin na China, enfim, são tantos nomes em potencial, é muito difícil mencionar todos eles. Mas, enfim, isso tudo era mais para dizer para vocês que eu vou jogar no primeiro tabuleiro e que existe a perspectiva de enfrentar jogadores realmente muito fortes ao longo da competição. Claro que vai depender muito do nosso desempenho, porque esse é um evento onde, se você está ganhando os matches, você vai enfrentando equipes mais fortes, e se você está falhando, aí sim você vai ficando meio que ali enfrentando equipes intermediárias. Então, eu lembro que, por exemplo, nas Olimpíadas de Batumi, a gente estava fazendo um evento não exatamente positivo, então aí chegou um momento que a gente começou a enfrentar algumas equipes intermediárias, onde, enfim, não eram, por exemplo, não eram equipes compostas por quatro grandes mestres. O tabuleiro 1, geralmente, era um grande mestre, mas aí os outros vai caindo um pouquinho ali a força dos adversários. Então, vai depender muito de qual vai ser o nosso desempenho, na verdade. Para a gente chegar a enfrentar equipes como, enfim, a Noruega, os Estados Unidos e coisas assim, a gente vai precisar estar fazendo uma boa campanha, e isso ainda não está claro que vai acontecer. Acho que a gente tem boas perspectivas para esse evento, mas, enfim, precisa realmente ver como que todo mundo vai estar jogando até lá. Então, esse é um evento que, inclusive, vai ter 11 rodadas. Eu vi que, inclusive, tem até esse site aqui, eu achei curioso, porque, assim, geralmente tudo vai acontecendo ali pelo Chess Results, né? Mas você, assim, realmente parece que vai ser uma coisa bem organizada aqui para descobrir as rodadas e os jogadores e tudo mais, porque está tudo muito intuitivo aqui, né? Olha só, que site mais simples. Esse das Olimpíadas. Você tem aqui as rodadas, está dividido aqui entre homens e mulheres, não tem nenhuma dúvida, quer dizer, não é aquela coisa confusa que você não sabe onde clicar, está tudo muito intuitivo aqui, e o torneio termina na 11ª rodada. Então, assim, são 11 rodadas. Esse é um torneio extremamente longo. Eu lembro, de novo, puxando para a minha experiência em Batumi, eu lembro que, assim, na rodada 9 ou 10, eu estava já completamente exausto, assim, eu não estava aguentando nem ver mais xadrez. Então, assim, dessa vez eu estou tentando fazer algumas coisas um pouco diferentes daquilo que eu tinha feito a gente não vai entrar tanto nesses detalhes nesse vídeo, mas eu estou tentando fazer algumas coisas um pouco diferentes daquilo que eu tinha feito da outra vez, para ver se eu consigo me cansar um pouco menos, porque eu lembro que foi uma coisa meio traumática, assim. Só que da outra vez a gente tinha um agravante, que era o seguinte, o nosso hotel, ele ficava umas duas horas do local de jogos. Então, era duas horas para ir e duas para voltar. Então, com o passar dos dias, no início é tranquilo, mas com o passar dos dias, somado à própria situação de dificuldade ali das partidas, realmente foi desgastando muito todos os jogadores da equipe. Eu acho que dessa vez isso tende a não acontecer, provavelmente a gente deve ficar num local ali um pouco mais próximo. Enfim, então assim, pessoal, deixa eu ver se eu esqueci de dizer alguma coisa para vocês, porque assim, os principais recados que eu queria dar para vocês é que esse evento começa no dia 28, a equipe do Brasil deve viajar dia 25, mais ou menos, ou 26, agora eu não lembro, eu preciso olhar. Mas o evento começa no dia 28. Até tinha, isso até por um momento comecei a ficar em dúvida, mas é dia 28 mesmo. Os nomes da equipe do Brasil já estão também pré-estabelecidas, são esses que eu disse para vocês, os tabuleiros ficaram daquela forma. Eu não sei como é que está aqui a situação da equipe feminina, qual vai ser a escalação delas e tudo mais. Mas assim, se fosse para eu dar um palpite, provavelmente elas vão dividir ali por rating também. Então aí ficaria alguma coisa como a Júlia de tabuleiro 1, Catie 2, Teral 3, Gazola 4 e a Ellen alterna com a Gazola no tabuleiro 4. Então isso se for realmente dividido ali por rating, não precisa ser assim, mas tende a ser o jeito mais simples de resolver a questão dos tabuleiros. E a gente ficou daquele jeito, onde eu fiquei no primeiro tabuleiro, Cricor, Fear e aí Diamante e Darcy alternando no quarto tabuleiro. Eu imagino que o André Diamante vai acabar jogando mais partidas, ele está com um pouquinho mais de rating que o Darcy e essa questão do rating está sendo respeitado aqui na escalação. Então eu suponho que o André pode terminar jogando mais partidas. Mas assim, eu não sei, está todo mundo jogando bem de um modo geral. Eu acabei de jogar um torneio em Sales de Oliveira, onde tanto o Darcy quanto o Diamante jogaram. O Diamante fez um torneio muito firme ali, muito sólido. Acho que ele terminou zerando o rating. Mas assim, na segunda, eu senti que na primeira metade da competição ele estava pegando ali o ritmo e aí na segunda metade ele firmou e terminou de novo fazendo um torneio sólido. Então, acho que nesse sentido tem boas perspectivas por aqui. E o Darcy, eu acho que ele saiu devendo um pouco de rating no último torneio. Nos últimos dois torneios, na verdade, acho que isso acabou acontecendo com ele. Mas, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, que aconteceu faz não tanto tempo, ele fez um ótimo torneio ali. Inclusive, ele quase poderia ter ganhado o Campeonato Brasileiro. Então, assim, vamos ver. Eu acho que desses jogadores todos aqui, a maioria tem feito performances muito sólidas nos torneios. E mesmo, digamos, no caso do Darcy, onde nos últimos torneios ele teve um pouco mais de dificuldade, o Campeonato Brasileiro não faz tanto tempo assim, onde ele tinha ido muito bem também. Então, nada impede que todo mundo esteja em boa forma aqui para esse evento. Eu realmente acho que isso pode acontecer. Eu tenho boas expectativas aqui em relação à nossa equipe. É claro que depois que começa o evento, você precisa se concentrar mais no que você está fazendo ali. Mas eu acho que a nossa equipe pode acabar indo bem. É importante vocês entenderem que quando eu digo indo bem, eu não estou falando sobre ganhar o torneio, nem de ficar entre os três primeiros colocados ou coisa assim. Isso, sim, não é possível de um modo geral. Mas, assim, eu acho que a equipe do Brasil pode, por exemplo, superar o ranking inicial ali que a gente está começando o torneio. Eu não sei exatamente qual é a posição que a gente está começando o torneio, mas acho que a gente pode terminar o torneio subindo algumas posições em relação à lista inicial. Então, assim, pessoal, esse foi um vídeo mais informativo do que qualquer outra coisa. Estou me sentindo um pouco o William Bonner aqui, mas mais desinformado, mais despreparado, enfim, só coisas negativas, mas uma espécie de William Bonner trazendo informações aqui para os brasileiros. tinham mais algumas coisas negativas que eu ia dizer ali a meu respeito, mas acho que dava para por aí. E, assim, principalmente eu queria que vocês deixassem sugestões aqui nos comentários a respeito de coisas que vocês querem ver, porque, como eu disse, nas próximas semanas eu quero fazer vídeos a respeito desse assunto, e a opinião de vocês vai ser levada em consideração. Beleza? Então, por hoje é isso, pessoal. Não temos partidas de xadrez aqui hoje, porque realmente nesse caso não tinha muito o que a gente mostrar em termos de partidas de xadrez, mas espero que tenha sido útil aí esse nosso vídeo de hoje. Beleza? Então é isso, valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.